Oh, la, 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 la Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto, canto Oh, la, 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 la E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando Aquela semana em Berlim Aquela cidade é celestial É celestial Toda aquela semana em Berlim E Berlim não viu o nosso amor Oh, la, 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 la A saudade se intensifica Ah, 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 ah Tudo lembra nosso amor por aqui Tinho visto muitas maravilhas Ah, 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 ah Mas não brilham sem tua presença Oh, la, 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 la Lá, la, 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 O vento passa por elas Eu continuo rodando Procurando encontrar Coisas que me façam lembrar Mais de você Aqui em Berlim Ainda sorri pelo canto E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ver bons filmes Nos cinemas de Berlim Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ver bons filmes Nos cinemas de Berlim Berlim, 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 Berlim Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Berlim! Obrigada